Este sábado, estreia A Conquista do Oeste. É sobre a busca de novos limites longe do Rio Grande, que A Conquista do Oeste vai tratar em 13 episódios. São pessoas que, por um dado, um momento levantam e dizem assim, eu sou o senhor da minha história. A Conquista do Oeste. Oferecimento Super RISUL. Universidade de Caxias do Sul. Marcey Ferguson. Iolina Essência de Vida.